Vigilante, ou você que quer ser vigilante, a Vestical Treinamentos, eu peguei toda a minha equipe e nós estamos preparando a Semana do Vigilante. Quem pode fazer parte da Semana do Vigilante? Qualquer pessoa que quer entrar para a área da vigilância ou já faz parte, já é um vigilante. É um evento fenomenal. Eu estarei ministrando 3 aulas gratuitas e o melhor, no final eu vou entregar para você, em nome da Vestical Treinamentos, um certificado de participação totalmente gratuito. Interessou? Com certeza. Clique no link aqui embaixo que você será direcionado ao nosso grupo do WhatsApp. Lá, a minha equipe estará disponível para explicar todos os detalhes para você. Não perca o maior evento na área da segurança privada do Brasil e totalmente gratuito. Dou a minha palavra, professor Murilo Nunes. Clique aqui embaixo no link. Vou estar aguardando por você, eu e minha equipe. Lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, explicar a data do curso, totalmente gratuito, o horário e como você acessar as aulas e o seu certificado de participação válido em todo o Brasil. Totalmente gratuito. Evento da área da segurança privada, Semana do Vigilante. Vamos parar de conversa? Clique aqui embaixo, agora mesmo, vou estar aguardando, não só eu, mas a minha equipe, dentro do grupo do WhatsApp, explicar todos os detalhes. Clique aqui embaixo. Vem comigo! Vem comigo!